Churrascão! Churrascão na obra! Churrascão da cultura! Mais um Churrascão na obra! Estamos invadindo mais um bairro! É meu amigo, nós estamos aqui próximo do Detran, a gente avistou uma obra aqui, olha ali! Vamos perguntar aqui pra esse cidadão aqui, o que que ele assiste, qual que é a rádio que ele ouve, tá valendo um churrascão! Tudo bem, boa tarde! Boa tarde, tudo bem! E ele gosta de churrasco? Opa, nós que gostamos! Hoje é dia de diário aqui ou não? Opa, é aqui mesmo! Não, mas hoje vai sair o dinheiro ou só sai na outra semana? Não, só sai segunda-feira aqui! Então que tal um churrasco bacana, com direito a refrigerante, cerveja, carne, se responder corretamente, a gente vai fazer um barulho aqui! Churrascão na obra, qual que é a TV que você assiste? TVC, pulseira de prata! Aê, muito bem, ganhou! Falou pulseira de prata! Então ganhou mesmo, esse ganhou! A meninada tá doidinha, pô, comeu uma carninha assada e tomou um guaraná aqui! É maravilha, já tá acompanhando já o churrascão na obra, chegamos no lugar certo! Aqui vai ser o que? Você tá construindo o que aqui? É, kitnets pra alugar! Ah, que são kitnets, né? Isso! E quantos trabalhadores tem aqui na obra? Tem seis, no momento! Seis trabalhadores! Então é uma obra de peso pesado, de médio porte! É, de médio porte já, né? Você já tá há quanto tempo aqui nessa obra aqui? Rapaz, a gente tá com dois meses! Mostra o tamanho da obra aí, mostra aí! Vamos lá, mostra! Olha lá! Bitoneira, olha lá, pessoal trabalhando! Olha que chique, rapaz! Olha que bacana! Esse é o churrascão na obra! Tá na hora da gente entregar o churrasco! Daqui a pouquinho você vai ver as imagens dos caras aí remoendo a carne! Bom oferecimento, o Campache Tintas, Casa do Construtor, Casa do Mármore, Black Bull Conveniência, Telha e Cia! Muito obrigado! Alô, Campache Tinta, já falei, né? Porto de Areia, Nova Esperança, vai comprar areia lá no... Nova Esperança, cobre qualquer oferta, é mais barato lá, viu? Mais barato, tá? É, Panorama Materiais de Construção, agradecer a ConstroLuzMix, todos os nossos parceiros que estão com a gente! A Telha e Cia, né? É incrível a Telha e Cia, dando essa assistência aí na obra! Bom, são vários patrocinadores, a gente fica feliz da vida! Agora tá na hora da gente acender essa churrasqueira! Vamos ver! É o churrascão na obra! Como é que a dança do Haiti é? Do Haiti é essa aí? Tudo bem? Tudo bom! Ele não fala brasileiro não, mas dessa ele dança, é bailarina, hein? Toma aqui mais uma obra, churrascão na obra, mostra aí! Olha aqui, galera! Daqui a pouquinho vai estar no forno, tá ali a churrasqueira, que carvão! Que carvão pro seu churrasco ficar bom! Tá aí a churrasqueira, mostra aqui a galera, aqui ó, tudo bom, satisfeito? Tudo bom! Vai tomar umazinha, hoje bateu uma laje! Toma uma! Bateu uma laje, merece, né? Pois é, o dinheiro só semana que vem, mas o churrasco chegou! Ah, o churrasco chegou já em dia, né? Como é que é o do haitiano aí do haitiano? Fidel! Ô Fidel! Penel! Penel, Penel! Penel, igreja Penel! Ô Penel, bota a música animada aí, eu quero a música animada! Vamos aqui falar com o outro aqui, vamos lá! E aí, tudo bem? Boa tarde pra vocês aí! Você parece com o Leonardo isso aqui! É nada, é nada! Ó, obrigado, obrigado aí por ter vindo, satisfeito, obrigado, obrigado! Vamos mostrar o bombado aí, tem o bombado aqui, viu? Olha lá, olha lá! Olha aqui, tudo bem? Boa tarde! Bombado da obra, bombadando! Bora tomar uma, porque hoje merece, né? Satisfeito do amigo! Vixe, muito! Chegou na hora certa, certo? Na hora certa! Tá na sede, não na fome! Não! Agradeço o Murilo, Murilo! Tá esperando! Murilo, pegou a canoar, eu assisto a TVC no início aqui, quando nós entramos na obra, ele tava satisfeito! E aí, beleza? Muito obrigado por vocês terem vindo aqui, os meninos tavam esperando aí um calorzão desse, uma cervejinha gelada e um churrasquinho bom demais! Só alegria! Bom, rapaz, só alegria! É um churrascão na obra! Nós vamos chegar na sua obra! Você continua aí com o rádio ligado na Cultura FM ou assistindo a TVC, quando a gente bater na obra e perguntar, você responde, Grupo RCN de Comunicação e o churrasco tá na mão! Valeu, galera! Um abraço, bom seu sucesso aí nessa obra! Um abraço, obrigado! Obrigado! Churrascão na obra! Valeu! Valeu! Churrascão na obra! Churrascão! Oferecimento! Casa do Construtor Três Lagoas! Aluga que fica mais fácil! Campache Tintas! Tradição é o nosso forte! Casa do Mármore! Acabamento com garantia! Panorama materiais para construção! Os melhores produtos com os melhores preços! E ConstroLuz Mix! Solução de concretagem com alto padrão de qualidade! Churrascão na obra! Tintas! 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 Obrigado.